Um nome, um goleiro, e uma noite que poderia ter sido perfeita. Na Arena Batistão, em Sergipe, o confiança a receber o Remo pela última rodada do primeiro turno da Série B, o Leão começou tomando a iniciativa da partida. Igor Fernandes arriscou de longe. A resposta do Dragão veio com Hernani Brocador. Dois minutos depois, Felipe Gedóis cobrou falta venenosa. Marcelinho tentou afastar e fez gol contra. 1 a 0 Remo. O confiança tentava reagir, porém a zaga do Remo não dava espaço. Perigo mesmo só na bola parada, justamente com o Marcelinho. Vinícius estava ligado. Aos poucos, os donos da casa iam achando brechas na defesa azulina. Madson mandou um belo lançamento para Luíde. Ele ajeitou e chutou. Quase sem ângulo. Vinícius não conseguiu pegar dessa vez. 1 a 1. Na volta para o segundo tempo, as duas equipes mantiveram o ritmo acelerado. Felipe Gedóis, também de falta, levantou na área e o goleiro Michael espalmou. Olha mais uma vez a bola parada aí. Michael até deu rebote, mas Renan Gorni não aproveitou. O Remo pressionava, mas a pontaria não estava totalmente calibrada. Em mais um ataque azulino, a zaga do Dragão vacilou. E na finalização, Igor Fernandes chutou para fora e só dava leão. Vitor Andrade passou bonito pela marcação, mas na hora de finalizar, Michael fez o primeiro milagre da noite. Michael! O Dragão aparecia timidamente. Em jogada individual, Vitor Andrade tentou de novo. E Michael foi bem demais. O Confiança aproveitava nos contra-ataques. Gustavo Ramos tentou fazer valer a lei do eixo. Na cobrança de falta de Marlon, adivinha por quem ele foi parado? Não passa nada agora pelo Michael. Em mais uma investida do Leão, Vitor Andrade de cara para o gol, mais uma vez perdeu no embate com o goleiro Michael. Tudo indicava que a noite seria do goleirão Michael. Afinal, o cara estava inspiradíssimo e fechando o gol. O problema, amigo, é que o futebol é imprevisível. Aí já viu, né? Outro nome brilhou. O de Vitor Andrade. No último minuto dos acréscimos, ele mandou um foguete de fora da área, decretando a vitória do Remo e colocando um ponto final na disputa com o goleirão Michael. Comemoração cheia de marra para o pai que estava no estádio assistindo o jogo. Ele insistiu. Não desistiu, Vitor Andrade! No duelo em Sergipe, não deu para o time da casa. Porém, um sergipano azulino levou a melhor. Confiança 1, Remo 2, placar final. O Vitor Andrade para dar a vitória para o Remo! Família vendo, minha mãe, meu filho, meus filhos, quer dizer, minha avó também, minha tia que é fanática. Estou muito feliz, mas já passou, conseguimos três pontos e pensamos no próximo jogo. A gente está se fazendo ser respeitado e temos que crescer dentro dessa característica de jogo também. Mas a equipe está de parabéns, soube trabalhar bem a bola, soube achar o primeiro gol. Deu uma queda mesmo no final do primeiro tempo e tomamos o empate, mas soubemos lidar bem com o segundo tempo, controlar a maior parte das ações do segundo tempo e conquistar a vitória. Bateu! Gol! 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 Tchau.